Segredo revelado! Olha o que você pode ganhar da DJ Band! Um computador Apple iMac, um Ctrl S25, uma interface de áudio Complete Audio 6, um par de monitores, uma licença do Ableton Live Suite e ainda um Complete Ultimate. Como? Dia 20, sexta-feira. Você vai saber! Ah, e também temos 5 licenças para sortear, né? Então se você não se inscreveu, corra, porque dia 20 vamos fazer isso! Acesse o link agora e se inscreva!